Pra quem não conhece o MD-11, é esse avião aqui, tá vendo? Esse avião lindo e maravilhoso, majestuoso, tá vendo? Ele é um trimotor, eu tô mostrando ele só desse lado aqui, porque não tem o outro motor. Uma emp... fez a questão de retirar o motor e fazer o meu MD-11 ficar bimotor. Mas enfim, imagina que tem três motores aqui, tá? O que que acontece? Olha só a cauda deles. Tão vendo que a cauda dele possui um motor gigantesco? Então o que que acontece? Essa cauda fica muito pesada, o motor desse pesa pra caramba. Então o que que acontece? Se vocês olharem até pelo próprio display aqui, pela própria configuração de onde estão as asas do avião, vocês conseguem notar que... Vocês conseguem notar que existe um grande braço da aeronave aqui pra frente, em relação ao centro de gravidade que tá aqui, tá vendo? Fusagem pra caramba pra frente, e a cauda fica muito próxima da asa, né? Se você consegue perceber pelo design do avião, você consegue perceber que a cauda fica muito próxima da asa. Por quê? Porque essa cauda é pesada. Isso daqui é uma cauda pesada, tá? Mas existem outros casos também de ser de aviões com cauda leve. O que que é cauda leve? Aquela cauda light que você come, enche a barriga na sobremesa e não pesa no estômago? Não, isso não é uma cauda leve. A cauda leve, por exemplo, é do meu aviãozinho aqui, meu querido. Maravilhoso, T-23. Olha só. O motor dele fica na frente, tá vendo? Então todo o peso dele fica aqui. O peso dos passageiros fica aqui, ó. Dentro da... aqui em cima da asa, tá vendo? Então o que acontece? Todo o peso do avião tá aqui, ó. Do motor pra cá. Você vê que a cauda são o quê? Componentes são cabos, são lonas, cavernas, um pouquinho de longarinas, mas nada muito pesado. Então o que que acontece? Essa cauda é uma cauda leve. Não tem nada além dos componentes essenciais do voo. Que são o quê? São as superfícies estabilizadoras, o estabilizador horizontal e vertical. E a superfície de comando, os profundores e o leme direcional. Então, fora isso, não tem mais nada de essencial aqui, né? Então, isso aqui configura uma cauda leve. Como que o peso da cauda vai influenciar na estabilidade longitudinal? Muito simples. Se essa cauda for uma cauda leve, o que que acontece? A tendência da cauda leve, já que o peso dela é pequenininho, olha lá, o vetor peso dela é pequenininho. Olha lá. É uma caudinha leve. O vetor peso dela é pequenininho. Se ela é leve, ela tem lá o estabilizador, gera muita sustentação em relação ao peso dessa cauda. Então, o que que acontece? Existe uma tendência natural, só pela cauda ser leve, ela ter pouco peso, a sustentação já é grande pra caramba, a tendência é fazer esse movimento aqui, olha. Baixar o nariz. A gente já viu que baixar o nariz é uma característica de estabilidade, né? De equilíbrio estável. Beleza. Agora, o que que aconteceria se eu tivesse uma, nessa minha caudinha, tivesse um motor aqui, né? Botasse um motorzão, aquele MD-11. Vou tacar aqui, ó. Fazer um, aquele clássico, aquele avião, é o Trislander. Um avião muito legal, ele possui um motor a pistão na cauda. Olha a foto do Trislander aí. Se eu colocar um motorzão a pistão aqui, ó, essa cauda vai ficar muito pesada, né? Então, o que que vai acontecer? Essa cauda ficando muito pesada, A sustentação gerada pelos estabilizadores horizontais vai ser pequenininha, em relação ao peso. Então, o que que vai acontecer? A cauda pesada, a tendência é fazer isso aqui, ó. A cauda pesada, a tendência dela é baixar. Ela abaixando levanta o nariz, então a tendência é fazer um movimento aqui, ó. Nesse sentido aqui, tá vendo? Então, isso aqui vai fazer o que? Vai fazer a nave subir, 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 cada vez ficar mais instável. Então, isso daqui configura também o peso da cauda, configura equilíbrio longitudinal, beleza? Para todo mundo entendido. Galera, com isso conseguimos fechar a parte de estabilidade longitudinal. Vamos estudar agora outras duas estabilidades, que é a estabilidade lateral e a estabilidade direcional, tá bom? A estabilidade lateral envolve o que? Envolve a movimentação do eixo transversal. Aqui, ó, o meu eixo transversal aqui, tá vendo? Vou fazer um movimento com este eixo. O meu eixo tá balançando aqui, tá vendo? Balangando o eixo lateral da minha aeronave. Então, esse eixo vai nos dar aqui o movimento dele, que vai caracterizar a estabilidade lateral, tá bom? Então, vamos ver o que que altera, o que que não altera a estabilidade lateral. Para a gente analisar isso, vamos pensar no contexto que a aeronave tá voando assim, recebe, por exemplo, uma ascendente muito forte nessa asa daqui. Então, o que que vai acontecer, ó? Vai levantar essa asa, tá vendo? O U levantou essa asa. Meu eixo transversal vai mexer, tá vendo? Então, beleza. Vamos analisar o que que acontece se eu tomar uma rajada forte, ascendente nessa asa aqui. Vamos fazer isso aqui. Então, vamos ver o que que vai acontecer. Se a aeronave for estaticamente estável, ela vai fazer isso. Depois, ela vai, aos pouquinhos, vai retornando para a posição dela de voo reto nivelado. Se a aeronave for estaticamente indiferente, ela vai ficar nessa nova posição. Ela vai começar a voar assim de lado. Então, ela vai continuar voando assim. Se ela for estaticamente instável, ela vai fazer isso aqui, ó. Vai começar a corvar, vai começar a fazer vários tunos assim. Vai ficar loucura, né? Então, o que que acontece? Vamos analisar fatores que afetam a estabilidade lateral. O primeiro fator é o que a gente chama de diedro. Se você não lembra da aula de conhecimentos técnicos, o diedro é um ângulo que é formado entre o eixo transversal e a linha de envergadura das asas. Então, o que que acontece? Se eu tenho um ângulo de diedro positivo, significa que o quê? Agora eu estou vendo o meu avião de frente, tá? Está aqui o meu aviãozinho. Vou fazer bem exagerado. Ele está de frente para a gente. Aqui, ó, a cabinezinha dele. Aqui o estabilizador. Olha lá, o estabilizador vertical. O ângulo de diedro positivo é isso aqui, ó. Vou fazer bem exagerado. Tá bom? Isso daqui é um diedro positivo, tá bom? Olha lá, o eixo transversal da minha aeronave e a linha de envergadura. Tá bom? Isso daqui significa um ângulo de diedro positivo, tá bom? Como que isso vai alterar a minha estabilidade lateral? Muito simples. Vamos dizer que esse avião vai fazer uma curva, tá bom? Lembrando que a gente está fazendo a estabilidade do eixo transversal, do eixo lateral. Esse eixo tem que se mexer. Então, a aeronave tem que fazer uma curva. Vamos estudar como que a estabilidade desse eixo vai se comportar nessa curva, tá bom? Então, vamos lá. Bem exagerado. Olha só, lembrando que essa aeronave está fazendo essa curva aqui, para a direita, de diedro positivo, né? Esse ângulo da asa é positivo, né? Então, o que acontece aqui, ó, diedro positivo. Se a aeronave está fazendo uma curva, vamos ver como é que o diedro afeta essa curva. Se a aeronave continuar fazendo essa movimentação, vamos ver se ela vai tender a voltar para a posição. A aeronave está fazendo uma curva aqui, nesse caso, está virada para a gente, vai fazer uma curva para a direita. Vamos ver se o diedro vai fazer com que ela continue fazendo a curva para a direita, se ela aumente essa tendência de curva para a direita, ou então se ela vai fazer uma tendência dela estabilizar. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está fazendo uma curva para a direita, não é? Então, a tendência do movimento é vir para cá, né? Porque nesse momento é vir para cá. Então, o que acontece? A aeronave vai fazer uma curva para a direita, vocês concordam comigo aqui, ó, está fazendo uma curva para a direita. O lado que ela está vindo para cá é esse daqui, não é? Ela está fazendo uma curva para cá. Agora, o que acontece? Talvez você esteja espelhado o vídeo. Quer dizer que o vento relativo está vindo daqui. O vento relativo sempre é contrário à trajetória, né? Então, o que acontece? O vento relativo vai estar vindo daqui, ó, do lado da curva. Então, vocês concordam comigo que vai acontecer isso aqui, ó? O vento relativo vai bater nessa asa de dentro da curva e a superfície é pequenininha, está vendo? Agora, a asa fora da curva, veja como é que essa asa fora da curva vai receber uma superfície muito maior desse vento relativo, está vendo? Que a asa de fora da curva recebe muito mais esse vento relativo. Então, o que acontece? Essa área aqui vai ser muito maior do que essa areazinha aqui, está vendo? Então, olha só, o que vai acontecer? Vai ser mais forte o impacto do vento nessa asa de fora, porque ela vai estar com mais sustentação também. Então, o que vai acontecer? A tendência vai ser, como a área do vento relativo é maior, que está batendo nessa asa aqui, a tendência é fazer o movimento nesse sentido aqui, ó, no sentido contrário da curva. Tá bom? A aeronave está fazendo uma curva para a direita aqui, ó, a aeronave está fazendo uma curva para a direita. O vento, olha só como é que está batendo aqui, ó, está vindo nessa asa. Essa aqui tem quase que, é que você pensa que é essa aeronave que mal tem diedo, né? Mas se ela tivesse um diedo, o que aconteceria? As asas delas estariam mais ou menos assim, ó. Uma asa estaria, vou conseguir fazer isso aqui, ó. Olha só, ela fazendo a curva aqui, ó, imagina que ela está fazendo a curva aqui. Essa asa estando mais em cima, o vento relativo aqui, ó, da curva, vai encostar em uma área menorzinha. Enquanto essa asa está alta, vai receber uma área gigantesca. Então, vai empurrar essa asa para baixo. Vai fazer com que haja o quê? Uma tendência da aeronave fazer uma curva no sentido contrário. A aeronave está querendo deslocar para lá, tá vendo? A nariz dela está querendo deslocar para lá. O diedo vai fazer com que a aeronave volte para a posição original. Então, isso caracteriza o quê? Caracteriza uma estabilidade. O diedo positivo gera uma estabilidade. Olha lá, a aeronave está fazendo uma curva para a direita, então quer dizer que o vento relativo está vindo no sentido contrário, né? Então, o que acontece? Esse vento relativo vindo no sentido contrário, vai bater na asa, vai encontrar essa asa que está fora da curva. Já que ela tem um diedo positivo, ela vai encontrar uma área maior do que essa que tem uma da asa de dentro da curva que está praticamente alinhada com o horizonte, né? Então, o que acontece? Vai receber mais nessa asa aqui, então vai fazer a tendência a quê? Empurrar essa asa para baixo. Então, vai ter a tendência do avião desfazer a curva. Se o avião desfaz a curva, isso é o quê? Significa que ele está querendo retornar a condição de origem. A bolinha quer voltar para o meio. Então, isso é uma estabilidade. Agora, imagina essa mesma aeronave se ela tivesse uma asa com o diedo negativo. Olha só, essa asa está aqui assim, ó. O diedo negativo, virada para baixo, né? Quer dizer, bem exagerado de novo, ó. Esse que é o diedo negativo, né? Asa virada para baixo. Olha lá. Olha lá, caldinha dele. E aqui está a frente dele. Né? A aeronave com o diedo negativo... Nossa, esse desenho é tão ruim, né? Deixa eu apagar isso daqui. Isso aqui é como se fosse um 1.9, né? O 1.9 tem esse diedo negativo. Então, o que acontece? A aeronave está querendo fazer essa curva para o lado direito, né? A aeronave está vindo na nossa direção. Esse aqui é o nariz dele, tá? O narizinho do avião. Está vindo na nossa direção. Então, o que vai acontecer? Esse vento relativo aqui, ó. Ele vai fazer o quê? A aeronave está virando para cá. O vento vai vir, ó. Vai bater nessa asa de cá, ó. Olha a área que esse vento relativo vai bater, tá vendo? É uma área gigantesca em relação à área daquela asinha ali, tá vendo? Então, o que vai acontecer? A aeronave está virada para cá, ó. Então, o que vai acontecer? Se ela está com o diedo negativo, vai ser como se as asas delas fossem assim, né? Como se fossem no formato da minha mão. O que vai acontecer? O vento vai bater nessa asa daqui, ó. Então, o que vai fazer? Vai empurrar essa asa. Imagina se o avião fosse assim, né? Se fossem asa alta, né? Vai bater nessa asa, vai fazer isso aqui, ó. Vai empurrar essa asa para o avião fazer isso. Fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Tá vendo? O avião vai fazer... Ele está assim, né? A asa está assim. Ele vai bater nessa asa aqui, ó. Está assim, vai bater aqui. A tendência dele é virar cada vez mais no sentido da curva. Então, isso aqui caracteriza... O ângulo de diedro negativo caracteriza uma instabilidade. Beleza? Você concorda comigo? A aeronave está virando aqui. Está vendo? Ela está fazendo... A gente está olhando para a aeronave de frente e ela está fazendo uma curva para a direita. Se ela tem diedro negativo, a asa dela faz isso aqui, né? A asa dela fica... A asa dela é virada para baixo, assim. Então, se ela faz essa curva para cá, essa asa daqui, ó. Veja como é que essa asa daqui fica muito mais vulnerável ao vento relativo vindo no sentido oposto. Esse vento relativo vai cada vez mais bater nessa asa aqui. O que vai acontecer? O ângulo vai tender a fazer isso aqui, ó. Cada vez virar mais, tá vendo? Vai fazer esse movimento aqui. O vento batendo aqui vai fazer ela girar nesse sentido aqui. Que é o sentido da curva. Então, vai fazer com o quê? Cada vez o avião vai fazer mais, mais, mais entrando na curva. Então, é a bolinha se distanciando da posição de origem. Isso caracteriza instabilidade. Então, isso daqui a gente viu como é que o diedro influencia na estabilidade lateral. Vamos para o segundo caso? O segundo caso é o seguinte. É o enflechamento. Como que o enflechamento afeta a estabilidade de uma aeronave? Beleza? Aqui a gente tem uma aeronave com enflechamento positivo. Lembrando que o enflechamento é o quê? É o ângulo feito entre o eixo transversal da aeronave e o plano da asa. Você está vendo que aqui está o eixo transversal da aeronave. Você vê que a asa dela não é reta. A asa dela é o quê? É enflechada para trás. Parece uma flecha aqui, né? Então, esse ângulo aqui, ó. A gente considera isso aqui um enflechamento positivo. E essa aqui, está vendo que ela está enflechada para frente. Então, isso aqui é um enflechamento negativo, tá? Estudando agora aqui, ó. O caso do enflechamento. Isso aqui é um enflechamento positivo. Isso aqui é um enflechamento negativo. Então, o que acontece? Se a aeronave está fazendo uma curva, o que acontece? Isso daqui, imagine que a aeronave está baixando essa asa aqui. As duas aeronaves estão fazendo uma curva para a esquerda, tá? Visualize esse meu desenho com uma aeronave fazendo isso aqui, tá? Fazendo uma curva isso aqui, tá? Ela está nessa posição aqui. A aeronave está nessa posição aqui. O que vai acontecer? É quase que uma visão tridimensional, né? Se a aeronave tem asa enflechada e ela está fazendo uma curva para a esquerda, tá vendo? A asa de baixo é a asa da curva, né? A asa de baixo, que é a esquerda, está virada para a curva. Então, a aeronave está fazendo uma curva para a esquerda. O vento relativo está vindo no sentido oposto. Então, olha o que vai acontecer. Olha o vento relativo aqui. O que vai acontecer aqui, ó? O vento relativo vindo aqui no sentido oposto da curva. Olha só. Você consegue ver se a asa é enflechada? Quando a aeronave está fazendo uma curva para a esquerda, se a asa é enflechada, você veja que aqui ela vai receber o vento relativo praticamente o quê? A ângulo de 90 graus, tá vendo? O que está acontecendo aqui? Ela está recebendo nessa asa que está virada para a curva, o vento relativo vindo praticamente perpendicular ao plano da asa. Enquanto que lá na asa de fora, o vento chega muito inclinado, tá vendo? Ó, o vento relativo chega totalmente inclinado na asa. Ele mal passa pelo perfil da asa aqui, né? Você vê que ele mal passa acompanhando o extrador. Mal acompanha o perfil de curvatura da asa. Ele quase que passa o quê? Paralelo ao eixo da asa. Quase isso, né? Enquanto que na asa de dentro da curva, esse vento é praticamente perpendicular. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que nessa asa, a sustentação é muito mais aproveitada. Porque aqui, ó, o que acontece? Aqui é como se o vento relativo estivesse passando assim, ó. A aeronave está aqui, é como se o vento relativo estivesse passando exatamente 90 graus com a asa. Então, quer dizer que o quê? Todos os vetores de vento relativo são aproveitados. Agora, se a asa está inclinada de lado assim, o que acontece? A gente tem uma decomposição do vento relativo. Porque agora ele está vindo inclinado. Então, ele está inclinado para a asa de fora e está perpendicular para o de dentro. Então, quer dizer que a asa de dentro da curva aproveita muito mais esse vento relativo. Então, quer dizer o quê? Que a sustentação dessa asa de dentro da curva é muito maior em relação à sustentação da asa de fora. Então, o que acontece? A tendência é que essa asa, já que ela está com mais sustentação, ela se eleve. Então, se a aeronave com um flechamento, ela vai fazer o quê? Ela vai ter a tendência de, como tem mais sustentação nessa asa, deixa eu pegar um avião ali com um flechamento. Se a aeronave tem aqui, ela está fazendo uma curva aqui, ó. O que acontece? O vento relativo vai vir muito mais perpendicular do que nessa asa daqui, tá vendo? Olha lá, o vento relativo aqui, o vento relativo aqui. Está quase que acompanhando a curvatura da asa. Então, o eficiente é que o quê? É que a molécula de ar passe aqui pelo bordo de ataque, passe por cima da asa e chegue no bordo de fuga. Isso daqui que é o eficiente, né? Então, aqui vai estar praticamente percorrendo todo o bordo de ataque, está percorrendo todo o estrador. Só que de lado, o vetor vai estar assim, né? Ele vai acompanhar quase que o quê? Que é a linha de envergadura. E pouquíssimo vai passar, de fato, pelo bordo de ataque e chegar no bordo de fuga. Porque está assim, olha o vento relativo aqui, ó. Passou totalmente perpendicular à asa. Então, todo o vento relativo foi aproveitado nessa asa. Agora aqui, olha como é que ele está, ó. Olha lá, fazer uma translação, ó. Ele está inclinado em relação a essa asa. Ele não está perpendicular. Aqui está perpendicular. Aqui não está perpendicular. Então, quer dizer que tem uma decomposição desse vetor, desse vento relativo. Então, uma parte dele vai ser aproveitada, vai passar em cima da asa. Mas se tem uma outra que não está passando por cima da asa, vai ser perdida. Então, essa asa vai ter mais sustentação. Então, a vela está fazendo uma curva aqui. Essa asa vai ganhar mais sustentação. A tendência dela é fazer o quê? Subir. Se essa asa de dentro da curva está com mais sustentação, a tendência dela é subir. Ela está com mais sustentação. Então, a tendência dela é fazer isso aqui, ó. O movimento é fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o movimento. Ela deve estar curvando para a esquerda, mas a sustentação das esquerdas está maior. Então, ele vai tender a subir essa asa. Então, quer dizer que o quê? A aeronave está retornando. A aeronave está fazendo uma curva e agora ela vai retornar para o nivelado. Então, isso quer dizer que o quê? Um flechamento positivo é o quê? É uma estabilidade, tá? Representa uma estabilidade. Enquanto que o enflechamento negativo, o que vai acontecer? O vento relativo vindo aqui, ó. O vento relativo vindo de dentro da curva. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Aqui ele vai ser muito mal aproveitado, tá vendo? Enquanto que lá na asa de fora da curva, esse vento relativo, ó, vai estar passando agora perpendicular, tá vendo? Agora, esse vento que estava perpendicular está na asa de fora. Olha lá. Aqui ele está totalmente inclinado. Olha lá como é que ele está passando inclinadão em cima da asa, ó. Está passando inclinadão em cima da asa. Agora, lá do outro lado, olha lá. Ele está passando perpendicular. Aqui, ó, os ângulos de 90 graus, ó. 90, 90, 90, 90, 90. Tá vendo que aqui ele está perpendicular e aqui ele está extremamente inclinado? Então, quer dizer que o quê? Quer dizer que o enflechamento negativo, a asa de fora da curva, aproveita melhor o vento relativo. Então, quer dizer que aqui a sustentação vai ser maior. A sustentação aqui vai ser maior e a sustentaçãozinha vai ser menor. Então, a tendência vai ser o quê? Vai ser o movimento nesse sentido aqui, ó. A aeronave está fazendo a curva, está fazendo a curva, essa asa vai começar a ter mais sustentação, mais sustentação, mais sustentação. Então, a tendência é aumentar a curva da aeronave. Ele está fazendo a curva, ó, a tendência é essa asa aumentar, 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 aumentar. Então, isso significa o quê? Isso caracteriza uma instabilidade. Quer dizer que o enflechamento positivo é estabilidade. Instabilidade, enflechamento negativo, instabilidade, beleza? Agora, é o famoso, vamos ver, o famoso efeito de Quilher. O movimento contrário. Então, quer dizer que o quê? O enflechamento no quesito equilíbrio direcional, o enflechamento é o fator que aumenta a estabilidade.